Em fevereiro é carnaval, mas aqui em Portugal esse mês é um engano. Neste país de pachada há muita mascarada durante o ano. No país de Valtudo, o destino do intrudo é tremenda confusão. O desfaz que mais nos inúte são o ensino e a saúde e também a educação. O cortejo da alegria vai à frente da pedofilia a par da prostituição. E no meio da palhaçada, não consigo, a justiça vai ver nada atrás da corrupção. No meio dos poliões vão políticos aldrabões a dançar alegremente. Como aqui em Portugal todos os dias é carnaval, anda de máscara todas as vezes. Calma, 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 calma. Calma, calma.